Olá gente, eu tô aqui com meu amigo Raul lá na minha casa aqui E já vamos deixar o seu like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E se inscrevam no canal Se inscreve E hoje a gente vai brincar de Mica Então vai Mica, quem vai começar? Vamos fazer dois ou um Porque daí quem, né Quem tirar igual vai, né mãe? Porque eu não sei brincar de dois ou um é como? Então, então não vamos fazer dois ou um Ah, pedra, papel e tesoura? Não Não, para ou ímpar Mais fácil resolver Para ou ímpar Par Ímpar Sete Você começa O Raul começa, vamos ver Mãe, você dá uma dica É um animal Mãe É o que? Uma fruta Gente, minha mãe também pode adivinhar qual é? Tá É um animal É um animal Águia Acertou É, Lucas Agora você vai lá Agora é a sua vez É um animal? É Elefante Isso Vai Raul É um animal? É Essa aqui, olha O animal são meus braços Cobra Acertou Agora é a vez do Lucas Passarinho Não Papagaio Não Águia Não O que você acha que é, Raul? Não sei Não sabe É um animal Não Se não saber, eu falo, tá? Fala Fala, então Gavião Gavião Agora você faz outro animal Porque ninguém acertou Tá Outro animal não Pode ser outra coisa Sem ser animal Ah, essa aí foi a coisa que eu fiz Águia Não É um animal? Não É o que? É uma pessoa fazendo um negócio Ninja Isso Ninja Que legal Eu vejo muito tipo isso Você vê muito ninja? Coisa de ninja? É Não É o que que é? Dá a dica primeiro É uma pessoa Uma pessoa? Ela tá olhando pra alguma coisa Pro celular Não É É mais ou menos isso aí Olhando É Olhando pro celular Agora eu Agora eu É assim Dá a dica A Tana é um animal Cachorro Isso Vai ser o nosso Gente Gente Pra falar Gente Vai ter um husky Siberiano Não Olha Surpresa Qual o problema Eu não quero falar Ninguém conta pra ninguém É um animal Cobra Não Peixe Não Jacaré Não Veja só um animal Que é no chão Que rasteja? Aham Isso aqui é aquático Aquático? O que que você acha que é? Oofinho Tubarão Não Baleia Não, rasteja Ele rasteja Ele é aquático E ele rasteja Pra procurar comida Jacaré Não É o que? Pode falar O que que é? Tá É uma foca Ah É mesmo Hum Agora de novo Raul Agora de novo Ninguém acertou Ninguém acertou É uma pessoa Ele tá segurando alguma coisa Ou tá olhando pra coisa? Batman? Não Homem-Aranha? Não Capitão América? Não Tá batendo o dedo Não Dá outra dica Não tem outra dica não? É um super herói? Não É o que? Não posso falar É uma pessoa Que ele falou Uma pessoa Uma pessoa Mexer no tablet? Não Ela tá trabalhando Essa pessoa Ou o que que essa pessoa Tá trabalhando? Tá mexendo no computador? Não Médico? Não Dentista? Não Oculista? Não Eu não sei Pode falar Policial Mas o que que ele tá fazendo isso? O policial tá prendendo o ladrão Ah O policial prendendo o ladrão Né Lucas? Uhum Agora o Raul de novo Qual é a dica? É uma pessoa Fazendo ginástica Não O que que a pessoa tá fazendo? Ela tá fazendo ginástica Mas o que que ela é? Ela tá deitando Mas o que que ela é? Não sei Uma pessoa Não Atleta Acertou Fazendo ginástica Vou com as filhas agora Vai Dá sua dica É um animal Não sei Calma Um animal? É Passarinho Não Ele rasteja? Não Ele nada Tubarão? Não Jacaré? Não Valei O que que eu falo? Não Beijo Não O que 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 você acha que é, Raul? Eu acho que é É Não Eu acho que é um peixe Não O que que é? O que que é, então? Uma baleia soltando água Ah, tá Uma baleia Vai de novo Vou de novo Eu tô pensando Samurai Não Eu vou pensar Hum O que é isso? Dá a dica É um objeto Tablet Não Celular Não Computador Não Apple Watch Não Espera Tem que fazer um negócio aqui Tipo Cadê? Corro Não Livro Não Esse objeto usa pra quê? Pra gente achar comida Lança Não Espada Não Arma Não O que será, hein? Rede Não O que que eu falo? Aham Geladeira Daí tipo isso daqui É um biscoito que tem na geladeira Ah, tá, gente Era um biscoito Agora Deixa eu pensar Dá a dica É um animal Onça Onça Não Tigre Não Tigreza Não Nossa, mas tá muito difícil, gente Cobra Não Jacaré Bicho preguiça Isso Jacaré Jacaré Vai lá, Raul Sua vez É o quê? É um animal? Não É o quê? É uma pessoa Uma pessoa Trabalhando Não Tá com medo Não Joga no videogame Não Assistindo o jogo Não Hum Isso tá muito fácil O que que você acha que é, Lucas? Ah, eu acho que ele tá segurando alguma coisa A pessoa tá segurando alguma coisa? Tá Dá outra dica Ela tá sentada Sentada Já sei O quê? Ela tá fazendo um dever de casa Não Ah Foi quase isso Ele tá desenhando Não Hum Pode falar Tá Lendo um jornal Ah, lendo um jornal Você de novo, Raul Você de novo É Lendo um jornal, gente Calma Zumbi Ah Dá dica Não Dançarino Uma pessoa Dançarino Não Malhaço Não Tá tão fácil isso Cantor Cantor Dançarino Não Cantor Youtuber Não TV Quer que eu fale? Quero É uma pessoa dançando Eu falei pessoa Mas dançarino É dançarino Mas eu não sabia que era dançarino Então Então vai você de novo Eu de novo ou não? É, você de novo Tá Ninguém acertou É a mesma coisa Não Dançarino Dançarino Funkeiro Réu Não Dança Quem fobe Eu não sei É o nome de um youtuber Resentível Não Dá mortal pra trás Eu dei essa dica Que ele dá mortal pra trás É tipo Tudo Não Resentível Quais são os youtubers que você conhece? Pra gente falar Eu conheço Lucas Como é que chama? Lucas Lucas Neto Não É Felipe Neto Felipe Neto Lucas Filho E Não sei o que que é Mas sei o que é É o nome de um youtuber Posso falar? Pode Vai Isso é o que? Vai de novo Um animal? Tá Deixa eu fazer Meditando Não Meditando Meditador Uma pessoa meditando Não Dá uma dica Dá uma dica Dá uma dica É uma pessoa Nossa Tá muito difícil Samurai Sensei Não Quer que eu fale? Quer Yoga Não Yoga É diferente Yoga Você faz uma postura Ou Deita Sei lá E fica assim Respirando Assim Ai Esse Entende Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau